E é importante a gente prevenir e também controlar, porque uma vez que se tem obesidade, a tendência, né, isso aqui é um estudo em adultos, mas em crianças a gente também tem isso, é que uma vez que se tem obesidade, a tendência é manter essa obesidade. E é muito mais difícil, né, manter o peso dentro da faixa de normalidade. Então, esse aqui são dois, são, é um estudo que mostra a evolução de duas coortes, a coorte CARD e a coorte ARIC. Aqui, nessa primeira bloco de colunas, a gente tem os indivíduos que no início do segmento, eles eram magros, aqui no meio aqueles que tinham sobrepeso e aqui aqueles que tinham obesidade. Então, depois do segmento de 10 anos, cerca de 40% tinham migrado, dos magros tinham migrado ou para sobrepeso ou para obesidade. Depois de 20 anos de segmento, a gente tinha só 40% com peso normal e na outra coorte, a gente também depois de 10 anos, a gente tem aqui cerca de somente 60% com peso normal. Por outro lado, praticamente todos aqueles que tinham obesidade mantiveram obesidade ao longo do segmento. Obrigado. Obrigado.